Nós estamos aqui diante de um campeão, um verdadeiro campeão, MF-8S, um trator que ganhou o ano passado como o melhor trator aqui na AgriShow. Além de ser premiado na Europa, quem estava me contando isso aqui é o Lucas Zanetti, que é o gerente de marketing de produto. É muito orgulho para a Massa e Ferguson isso, não é? Com certeza, é um prêmio, falando do Brasil, trator do ano, é um prêmio feito por pesquisadores renomados de outras instituições, de faculdades que sabem o que estão falando, olham tanto a parte técnica como a parte de conforto e olham também muito o que o produtor precisa e busca, que é o que esse trator MF-8S entrega e por isso que a gente conseguiu ganhar esse prêmio. Não só ele, como você disse, mas na Europa também, o trator do ano da Europa, que é uma outra premiação, entre outros prêmios que ele também conquistou. Ele é um trator que é destinado para o produtor que busca eficiência operacional, então fazer o trabalho que ele vai ter que desempenhar em menor tempo, em menor custo, aí falando em consumo de combustível e também dependendo do implemento que ele está, fazer em menor tempo, a gente significa ter uma janela de plantio ou de qualquer operação menor e também olhar muito para o lado do conforto, do operador. O operador está ali, ele trabalha muitas horas por dia e se ele trabalhar dentro de um local apropriado com conforto, ele consegue ter uma eficiência maior. E esse trator aqui, ele tem o Protect U, que a gente fala, que ele não transfere, impede toda a transferência de calor, ruído e vibração do motor para a cabine. O operador fica tranquilo? Fica muito tranquilo e consegue desempenhar o trabalho dele com mais eficiência. Dentre outras novidades aqui da Massa de Trades? Com certeza, o trator aqui, aqui a gente está na versão CVT, que é um dos lançamentos, o trator do ano que ganhou foi o 8S Dyna 7, que ele tinha 265 cavalos de potência, esse já tem uma transmissão nova e uma potência maior, 305. Isso aí permite com que a gente trabalhe com a plantadeira Momento, que está ali engatado nele, com mais opções de combos. A plantadeira vai de 18 a 24 linhas e esse trator veio para complementar essa família. Essa plantadeira, junto com esse trator, forma a solução de plantio que nós falamos, que permite com que o produtor trabalhe com menos maquinário na sua propriedade, porque ele vai fazer mais ar em menor tempo, vai reduzir o custo operacional dele, porque ele vai tirar a máquina da propriedade e vai ter uma janela de plantio menor. Isso faz com a tecnologia que a Momento e ele entrega, que ele tenha uma maior produtividade da cultura. Muito obrigado, Lucas. Parabéns e o programa está à sua disposição, tá bom? Muito obrigado e também estou à sua disposição. Vamos lá, continuamos na AgriShow. Até já.